Hoje, eu estava lendo uns comentários de vocês, até que eu me deparei com um comentário assim Ô Luca, o bug não vai voltar nunca, menina, eu não aguento mais, espero até E aí, com esse comentário, eu lembrei que a maioria das vezes que eu encontro vocês no shopping Vocês falam pra mim, o bug vai voltar? Eu leio o comentário do TikTok, do Instagram, do YouTube, dos três canais E vocês só estão me perguntando do bug Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas se vocês acompanham a série do bug Vocês sabem que não sou eu que controlo o bug, né? É a produção, então não tem como eu saber quando o bug vai voltar Mas tem como eu correr atrás dele Então, por isso, hoje eu estou decidida que eu vou mandar uma mensagem para o bug E além disso, a produção tinha me falado assim hoje Luca, tire seu pijama, ponha sua câmera para gravar Porque hoje algo pode acontecer Eu logo já me toquei porque eu não sou boba Mami, que cara foi essa? Não entendi essa sua expressão Não entendi essa sua expressão, não Faz muito tempo que eu não falo com o bug Então, vamos mandar uma mensagem depois de muito tempo Eu vou escrever assim, ó Oi, bug Ele vai ficar bravo se eu escrever desse jeito Vou escrever Oi, bug Tá bom, mami? O que você acha? É, tá bom, né? O que mais eu posso escrever? Quando você volta? Queremos você de volta, sei lá Bug Queremos você de volta Será que a gente quer mesmo, Lulu? Quando o senhor vai aparecer? Olha o respeito Você viu? Eu tenho que respeitar o bug Agora vamos mandar uma figurinha para ele Minhas figurinhas estão todas de cabelo rosa Eu tenho que atualizar, gente Agora tá igual, né? Olha lá Tá muito igual, Lulu Tá bom, então eu vou mandar aqui para ele Uma figurinha minha Mandei Mandei assim, ó O que você acha, mami? Me chama, amiga Eu acho que ele vai gostar, gente Mandei a figurinha assim, ó É só a gente esperar, né, gente? Ou o bug responder Ou ele tomar alguma atitude Alguma coisa Eu acho que a gente podia ir buscar Nos lugares que ele costuma aparecer Quem sabe, né? Já que a produção te deu um indício De que hoje era para gravar A gente pode se antecipar É verdade Podemos mesmo Mas eu fico nervosa pensando assim Será que o bug vai mesmo aparecer hoje? E o que será que ele vai fazer no jogo de hoje? Vou colocar meu celular Para tocar som Que se chegar alguma mensagem do bug Alguma coisa Ai, gente, isso é péssimo Porque chega mensagem de todo mundo A gente acha que é o bug De qualquer pessoa Ah, mamis, eu posso colocar um toque personalizado Eu faria isso das próximas vezes Se ele voltar, né? Luca, porque... Dá para colocar um toque personalizado Daí quando for o bug Vai fazer, tipo assim Já pensou, gente? Ia ser legal, né? Tipo Chega uma mensagem do bug Daí Ai, tá dando eco Bom, aqui em cima Ele quase não costuma aparecer, né, mamis? Mas quando ele aparece Ah, é atrás desse biombo É, é aqui atrás É Se ele não está por aqui hoje, não Não Nada? Eu estou avistando uma coisa, mamis Fica aqui Eu estou avistando uma coisa Ai, meu Deus Um pão está nu Sem orelha Gente Mami, eu acho que aqui em cima Nem adianta a gente procurar Porque se ele fosse aparecer Ele estaria ou no meu quarto Ou aqui no estúdio No seu quarto ele quase não vai Então Mais dois lugares A cadeirinha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, mami O meu pai Ah, Renato Eu não posso deixar de atender o pedido dos bandinhas, né, papi? Isso mesmo, concordo Então A gente vai procurar o bug hoje O quartinho te tira A cadeirinha Ai, meu Deus Ele ficou com medo Ih, amarelou Em pleno 2023 Meu pai ainda ajuda o bug, gente Não, com medo Tenho medo Então Vem aqui Você estava aqui, mami? Eu não, eu não vou aí, não Estou com vontade de espirrar Sabe o que isso significa? Não Que o bug está por perto Por que é que é fedor? Não, porque eu estou com muita vontade de espirrar Não tem nada a ver Não tem nada a ver, gente Acabei de inventar isso Dois lugares que ele sempre fica É a cadeirinha lá fora E aqui no quartinho Não é? Onde nós vamos primeiro? No mais óbvio No mais óbvio É o quartinho Meu Deus Meu Deus Eu dei um pulo, Lulu Mami, você pegou o meu pulo? Eu pulei igual um sapo Aqui na dispensa ele não está Mas aqui nesse quartinho daqui de fora Ai, 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 ai Acho que é melhor Ai, mami, para de ficar falando assim Eu tenho medo, gente Mami, eu estou ouvindo uma coisa Não, Lu, é só o bebezinho da vizinha É o bebe Ai, é verdade Que bom, gente Ai, mami Para com isso, menino Que eu tenho medo Nossa, que escuridão Vai ter uma parada da interruptora Acende você aqui a luz, por favor É, no banheiro, olha, não está Cuidado A gente não sabe quanto tempo faz que ele deixou isso daqui e aquilo É verdade Ele pode ter deixado aqui bastante tempo e ido embora, né, gente Mas a gente não viu A mãozinha está fazendo assim, ó, mami Olha aqui, ó Está fazendo assim, ó Quanto que eu brago e calça? Vamos descobrir? Brincadeira, gente Ele calça 41 O Buggy calça 41 Papi, você calça quanto? Você tem certeza que você calça 40? Alguma coisa de errado tem nessa história, mãe? Eu levo isso aqui ou eu deixo aqui, mãe? Acho que pode deixar, né, mãe? Olha lá, gente Uma luz acesa Tem certeza que nenhum de vocês dois deixaram essa luz acesa? Não Mami, se não foi nem você Nem meu pai Quem que acendeu essa luz? A Mili estava latindo também Ai, mami Ali da mesa foi você, né, mami? Ali foi, Lulu Uma flor para uma flor Ah, obrigada, mãe Não é pra você, é pro bug Ouviu isso, mami? Ouvi Será que é ele? Mami, eu vou levar essa flor comigo O que eu vou dar pra ele quando eu encontrar? Você acha que ele vai gostar? Será que a gente vai encontrar? É Será que a gente vai encontrar com ele? Ele pode estar aí, Lulu Ai, mami, é verdade Acendi o flash, vamos ver É Parece que não tem nada Olha a gente ali, ó Nada, Lulu É aqui a cadeira que ele sempre fica, mami Alguma coisa aqui tem Eu tô sentindo, eu tô sentindo Tem alguma coisa aqui, mami Mami, anoiteceu muito Muito rápido Muito rápido Mas, Lulu Nada, nada do bug É verdade E nada dele me responder Meu Deus, gente Tá Aqui não tem nada Na cadeira onde ele fica, mami Eu vou deixar por aqui essa florzinha Ok, mami, é tipo uma pista Se ele passar por aqui A gente vai saber Que a flor ou não vai estar mais no mesmo lugar Ou não vai mais estar aqui, né? Eu tenho ideia de mais um lugar Onde, Lulu? Sabe a obra? Sei Era o esconderijo do bug Você acha que ele pode estar lá? Mami, é o esconderijo dele Com certeza ele deve estar lá Bom, com certeza não, né? Mas eu acho Tá bom, Lulu Você quer ir lá? Vamos lá olhar Ah, vamos olhar mesmo Porque aqui em casa a gente já procurou ele tudo Ele não tá por aqui E nem uma mensagem Nada de mensagem dele Oi Cadê a lanterna? Não, tô tentando ligar a luz aqui Nada É porque acho que tá com o desultor desligado lá fora Ah Acende Isso Tá, mami Eu acho que agora a gente tem que ir lá embaixo, né? Porque era lá que o bug ficava, né? Shhh Em silêncio Meu Deus Nossa, olha a minha mãe Olha a minha mãe Caraca, eu já vou brincar Esse aqui, esse aqui Ai Água É Deixa eu ver na porta Ai, meu Deus Tô ouvindo Vou me ter ouvido, eu não lembro Deixa eu durar a porta Deixa eu durar a porta Cuidado que tem Ai, meu Deus Eu não me lembro Vem pra cá Eu tô ouvindo Papi? O que você tá fazendo aqui? A gente veio averiguar aqui o esconderijo Ai, papi, você me assuntou A gente já ouviu o fechador aberto A gente já ficou desesperada O que você tá fazendo aqui? Não, eu tenho precisado de mim Ah Pô, agora a gente também já fez tanto barulho Porque se tiver alguém aí Já ouviu Já ouviu Acho que o pedreiro esqueceu alguma coisa aqui Meu pai tem que avisar depois, né? Ah é, parece uma caixa de ferramenta É Bom, nada Não, nada Algum pedreiro contou alguma coisa pra você Que ia deixar uma caixa aqui? E hoje eu não tenho alguém aqui na obra? Além de você? Não 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 Mano, não foi o pedreiro Olha isso aqui Meu Deus Gente, é o que eu tô pensando? Você que vai abrir, Lu, eu não vou não Meu Deus Tá bom Ah, não tá abrindo Como assim, Lu? Não tá abrindo, gente Olha isso Deve estar enterrada Não, tem uma senha Tem uma senha Ah Não 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 é Zero, 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 zero É É É É muito, muito rápido Não tem zero Não é Não é assim Então é um, um Ai, meu Deus O que foi, Lu? O que você tá pensando? 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 É alguma marcação de parede? Ah Não Ai, meu Deus E se for a senha? Tipo, 444 Que isso? Tá bom Não é Pera Mami, já sei O que foi? Deve ter os outros dígitos escritos na parede Então, se já tem a trilha Deve ter os outros Será? Vamos ver É, ali tem o número 4 Agora Número 3 3 3 Então é 4, 3 Ai, meu Deus do céu Vou colocar o número por aqui 4, 3 2, 2 A 1 Aqui, aqui, ó 4, 3, 2 E tem que ter mais um É, 4, 3, 2, 1 Só pode É, aqui, ó 4, 3, 2, 1 Então a senha é 4, 3, 2, 1 Vamos com a gente Ai, será? É tão óbvio assim? Ah, mano, deve ser 4, 3, 2, 1 Ai, não é Então E se for E se for Mami travou Ai, apertou ok Espera Vamos dar um tempo Talvez porque você tentou Muitas senhas seguidas Ai, meu Deus E agora, Mami? Gente, foi Agora Vamos tentar o contrário, então Fez um barulho diferente Não abriu Não tem que ver Não Gente, o que que tá de errado? Mas que eles andaram Diferente Ai Eu sinto Ai, meu Deus Que isso, gente? São peças de um quebra-cabeça Não, não, não Ai, meu Deus do céu Mas por quê? Não, eu tenho que montar, gente Ele tá aqui agora Vai fazer o quê? A gente Isso pode ser um enigma dele pra você É isso que ele quer, com certeza Exatamente Ai, meu Deus Ai, meu Deus, não Eu vou tentar montar Eu vou tentar Não adianta A gente já Já foi super difícil Da gente abrir essa caixa Agora Vai ter que montar, né, gente? Olha aqui, Mami Não tá parecendo o olho do Bug? Não Tá dando certo, gente Eu tô conseguindo Ai, meu Deus Conseguimos, gente Deu certo É a máscara do Bug Ai, meu Deus E agora, Mami? Não sei, Lu Mas por que será? Qual que é o recado com isso? Eu também não sei O que será que ele quis dizer? E nós vamos deixar aqui, Lu? Ai, eu acho que é melhor, né, Mami? Bom, eu acho que não deve ser nada Melhor a gente voltar pra casa Vamos ver se o Bug me responde, né? É isso, então Gente Eu vim aqui na academia Dar uma treinadinha com a minha mãe, né? E eu tenho certeza Que eu vi alguma coisa passando ali Eu tava aqui, assim, ó De boa, né? Correndo assim E aí minha mãe tava aqui Nessa esteira aqui do lado E aí eu fui olhar aqui Pra ela E no que eu olhei Eu vi alguma coisa passando aqui Aonde, Lu? Aqui, Mami Nessa porta tá trancada, ó Eu tenho certeza Que alguém passou aqui atrás E aí, agora esse negócio Tá mexendo, ó Não é possível Mas não pode ser o vento Eu não sei, Mami Não, Lu, não tem ninguém aqui Só temos nós Presta atenção É Verdade, Mami Gente Tem umas crianças gritando Tem gente gritando Eu tô ouvindo Ai, Lu O que será? Eu não sei, Mami E agora? Mami, o que foi? Ah! É o Bug Meu Deus É o Bug É o Bug Mami, o Bug Mami, o Corro Vamos atrás dele Ele voltou Vamos atrás dele Ué, você não queria que ele voltasse? É verdade Vamos atrás dele Vamos, vai, vai, vai Ele deve estar aqui, amor Vamos atrás dele R$30,00 Vamos atrás dele Eu não sou o Bug Mas também, mas também E aí, eu não sou o Bug Tá, merda, gente Pera, gente Vamos atrás dele O que a gente vai fazer? E aí, A gente O que você acha que a gente faz? Eu tô sem ninguém Mas a gente queria que ele voltasse, ele voltou. Então eu vou chegar nele e vou falar isso. O que você acha? É um bom plano? Eu acho que é. Então vamos fazer isso. Ué, cadê ele? Mami, ele não tava aqui agora? Ele tava, Lu, eu vi. E agora, o que a gente faz? Vamos ver se tem alguma coisa, ele deve ter ido lá pra trás. Ok, agora a gente desce, mami, o que a gente faz? Lu, aqui ele não tá, então... Acho melhor a gente descer, então, e ver se ele tá lá. Você não falou que era pra gente tentar conversar com ele? Tá bom, Lu, então vamos. Então vamos, vai. Você tem certeza que você tá com essa coragem toda? É, eu acho que sim, que hoje ele voltou, ele deve tá bonzinho, né? Ele voltou hoje. É, eu acho. Ou ele voltou com tudo. A gente nunca sabe qual que é o jogo, né? Então é difícil da gente saber o que o Bucky vai querer fazer. Ai, mas a gente não trouxe as nossas lanternas. Eu vou usar a lanterna do celular. Apesar de que aqui tem as luzes... Calma, é só moto na rua. E tá tudo aceso lá embaixo, isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. E, Lu, tem horário pra apagar essas luzes. Daqui a pouco os seguranças vão apagar essas luzes da quadra. Se o Bucky estiver aqui atrás dessas escritas... Ai, meu Deus, gente. Mami, o portão da quadra tá aberto. Tá, porque tinha gente... Se o Bucky estiver jogando ali alguma coisa... Lu, tinha gente jogando até agora. Cadê a galera que estava jogando? Mano, é verdade. Tinha gente até agora, eu tava ouvindo, e a gente não viu ele subindo. E eu ouvi uma gritaria. É, eu também. Eu vi que o Bucky pegou as crianças que estavam jogando. Será? Mas o Bucky não pega ninguém, né, Lulu? Ai, não tem nada a ver. Vamos passar... Veste ar. Veste ar. Ele tá trancado, Lulu. Ah! Bucky! Você! Por quê, Bucky? Por quê? O jogo já começou. E eu... Vou pegar você! Mami! Mami! Mami, eu também não, hein? O Bucky tá agora muito rápido. Bucky! Meu Deus, será que o Bucky vai pegar a gente? Bucky! Mami, será que o Bucky vai pegar a gente? Mami, vai pegar a gente. Ele parou! Não, ele parou. Mami... Ele parou. Acho que ele cansou. Aproveita! Vai, Mami, vai! Meu Deus! Mami, vai! Ai! Mami! Você não quer ser eliminada do jogo, né, Mami? Então vai! Mami! Mami! Vai, Mami! Mami! Meu Deus! Mami! É agora! Ele tá aqui! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus do céu! Vai, Mami! Vai logo, Mami! Tô indo! Corre! Ai, meu Deus do céu! Mami! Será que o Bucky tá subindo? Vai, Mami! Vai! Calma, Lona! Vou ser rápido aqui! Tem faixa de pedestre! Calma! Tá! Calma! Mami, eu acho que agora a gente tá segura! Porque, pensa! Ele não vai correr atrás do carro! Ele nunca vai conseguir correr a 30 por hora, né, Mami? Não, Luluca! Ele não vai! Ele ficou aí, com certeza! Mas você não queria tanto que o jogo voltasse? Que ele voltasse pro jogo? Eu queria! Mas eu queria conversar com ele, né, Mami? Não desse jeito! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu tô nervosa, Mami! Eu acho que por hoje acabou, Lulu! Eu espero! Gente, estamos chegando aqui em casa e eu acabei de receber uma mensagem do Punk, por isso eu voltei aqui pra gravar pra vocês, né? Mas eu acho que essa mensagem é tipo... O jogo acabou, né, Mami? Vamos logo, Lulu! Tô aflita! Tô ansiosa! O que que tá escrito? Vamos ver! Eu sempre estive por perto! Como assim no... Não, não, não! Uuuuh! O que é isso?